Música 3, 2, 1, Fogo! Esse é o Alex Kautz, tudo bom Alex? Tudo bem. E a Magos, Magos vai ir diretamente da Cidade de México pra cá? Exatamente. É, chegou quando? Chegamos faz dois dias. Você é mexicana mesmo da Gema da Cidade de México? Exatamente, Chilanga da Cidade. Como é que chama? Chilanga. Chilanga. Isso. E vocês se conheceram lá no México, como é que era a coisa? Na verdade a gente se conheceu em Los Angeles. Em Los Angeles. A gente estava estudando lá. Ah, vocês estavam estudando muito. Os dois estudando lá, se conheceram e tal. Isso. E aí você levou o Alex pro México? Pro México, não, mas eu já tinha morado no México antes, porque meus pais moravam lá. Aliás, um lugar adorável, né? É, adorável. Um país fantástico. Muito, muito lindo. Você já tinha morado no México e tal. Então, eu já tinha morado lá três anos. É. Aí eu fui pra Los Angeles estudar e a gente se conheceu lá. Você estudava bateria? Bateria, é. E a Magos? Voz. Voz. Cantora, né? Cantora. E aí formava um duo. Isso. É, formava um duo. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Legal. E aí, vocês trabalham juntos? Isso. Isso, a gente trabalha muito juntos. É, a gente trabalha muito junto, mas também a Lê tem os projetos. Cada um tem seus projetos separados, mas também trabalha num conjunto. Exatamente. É, eu toco no projeto da Magos, né? Ela tem o conjunto dela, então eu toco lá e toco em outros lugares também, mas outros grupos também de jazz e outras coisas. E você ficou afastado do Brasil muito tempo? Fiquei 15 anos, eu já estou afastado. 15 anos afastado do Brasil? Puxa vida, e o que você notou assim de diferença? Bom, a gente vem muito, né? A gente tenta vir uma vez por ano, pelo menos, pra não perder as raízes, né? Essa ligação, né? Pelo menos um pouquinho. E também, quando eu estava fazendo a faculdade nos Estados Unidos, também conheci muitos brasileiros e tal, né? Tem muita relação assim, o jeito de ser do brasileiro com o jeito de ser do mexicano, vamos dizer, musicalmente falando? Não. Não, né? Basicamente não tem. Não tem, né? É outra raiz, né? É que o brasileiro, eu acho que tem uma raiz muito forte da música daqui, né? No Brasil. Então, não é igual a nenhum outro lugar do mundo, né? Nem digo nem melhor nem pior, mas é uma música maravilhosa e tem, e é muito peculiar, muito daqui, né? Concorda com isso? Concordo. Então, também, assim, culturalmente são duas coisas totalmente diferentes, mesmo que somos todos latinos, né? E que tem esse lugar comum. Mexicano come abacate com sal? Come abacate com sal. Não, não. Então, pra entender o povo assim. Pois é. Come feijão com pão. Feijão com pão ou sanduíche. É, começando com isso, mas musicalmente, o México, pelo fato de estar do lado dos Estados Unidos, tem muita influência. Influência de lá, né? De lá e de outros lugares. É um país muito aberto à importação. É verdade. E a gente não tem, infelizmente, uma tradição musical tão forte como a brasileira, musicalmente falando, né? E qual é o tipo de trabalho que vocês fazem? Bom, meu projeto é meu projeto como solista, como cantora, e eu trabalho com um quarteto de jazzistas, a bateria está ao Alê, Agustin Bernardo, um contrabaixo, um grande, grande contrabaixista, Ken Bassman, na guitarra canadense, canadense, e Marc Ander, um jovem pianista, que a gente começou a trabalhar com ele no ano passado, e foi, assim, uma grande descoberta, porque ele realmente é maravilhoso. e com ele, assim, com a banda que eu toco, gravo. Esse é o privilégio, né? Essa vantagem, que sempre tem o mesmo som. O mesmo som. Exatamente. Legal. Me diga uma coisa, o México está num momento econômico muito legal. Está melhor para viver de música lá do que aqui ou não? Olha, é engraçado, porque está num momento econômico bom e eu acho que está num momento musical bom também, bom musical e cultural em todos os setores. Agora, por exemplo, estão abrindo cada vez mais clubes de jazz, lugares para tocar música ao vivo, música de jazz ou relacionada ao jazz, né? E eu acho que em todos os âmbitos está assim, tem, tem, os cineastas estão fazendo cinema lá, os músicos estão fazendo música, os pintores estão pintando, tem lugar para expor. Então, eu acho que tem um boom, agora no Médio tem um florescimento. Bem interessante, né? O que mais te agrada aqui no Brasil em termos de música? Em termos de música, uau. É que eu sou super influenciada pela música brasileira, assim, acabei me caçando com um brasileiro, mas... A ponto de... Mas, na verdade... Eu quero ser um dos caras que você presta atenção, assim, suas referências. Olha, na verdade, assim, desde criança que eu escutava música brasileira, quando ninguém escutava música brasileira no México, Sergio Mendes, assim, por alguma razão, que eu acho que é até meio de outra vida, eu sempre teve uma referência com a música brasileira, MPP. Tá. É, Javan, Caetano, Chico. É... E, na verdade, me sinto super atraída pelos ritmos do Nordeste em geral. Nordeste? Tudo que tem raiz africana e... Que tem a ver também... Quer dizer, totalmente diferente, mas o jazz também é, assim, tudo que tem raiz africana e... Acabo sempre me sentindo atraída por esse tipo de ritmos que tem esse tipo de raiz. Mas, em geral, a harmonia brasileira, assim, de Bossa Nova, de MPV em geral é... Bom, é um tipo de sonoridade que eu me sinto super, assim... Atraída, né? Perto disso, né? Legal. Marcos, prazer em te conhecer. Sucesso pra vocês. Boa estada no Brasil, Alex. Obrigado. Mata saudades. Mata matando. Falou. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e faculdade Souza Lima e Burton. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmera, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades. Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site. www.sousalima.com.br Registre seus melhores momentos em DVD. Adiante Produções, produtos e programas, Slippers Alternativi, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.